Música Vejo a tua paixão Que me liberta das minhas paixões Vejo a tua cruz Que condena e esmaga o pecado em mim Vejo teus cravos, tuas mãos Que apagam o castigo do mal Vejo a tua ferida Que curou a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor Oh, belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua cheia de amor De amor Beijo a lança que abriu A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Que pagou o que eu não poderia pagar Vejo o teu lado aberto Vejo o teu lado aberto Chorrando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Eu te amo Um canto novo Um canto novo Um canto novo Um hino expulsão Vejo Tuas vestes Que esconderam Minhas E as misérias Vergonha não há E atornas com amor Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo estou Belíssimo esposo Esconde-me inteiro E o lado aberto Em tua chave de amor De amor Vejo os lençóis que envolverão O teu corpo ferido de amor E cobriram meu coração Revestiram-me de irrealeza Vejo o teu santo sepulcro Testemunha da ressurreição Quero ressuscitar também Encerrar-me dentro de ti Jesus Quero em ti mergulhar E então renascer Da tua chaga criadora Descansar a minha alma Em teu coração Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo estou Belíssimo esposo Belíssimo esposo Belíssimo esposo Esconde-me inteiro Em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Esconde-me em tua chaga de amor Esconde-me em tua chaga de amor Amado-me Amado-me Esposo-me Amado-me Esposo-me